Música 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 Eu não tenho nada, pode levar, se tem que dar Esse é o rei que vai lutar, se tem que dar Eu não tenho que salvar, se não me for Mas você é a divisa Que viva de fogo, para a terra Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Eu não tenho que salvar, se não me for Transcrição e Legendas por Quintena Coelho